Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este novo modelo de rosas em tecido. Nós vamos precisar de dois pedaços de 50 cm de tecido por 7 de largura, que nós vamos dobrar no meio, um círculo em filtro de 5 cm, três, que é para as folhas, 10 cm. Ficando assim, ficando assim. Começando, o tecido nós dobramos no meio, os dois, e vamos juntar os dois pedaços, dependendo da cor que vocês vão querer. Para ficar fácil, pegamos os alfinetes e vamos juntar, que depois nós vamos ter que cortar. Olha, ficando assim os dois, e agora nós vamos cortar. Vamos fazer assim até o fim. Olha, vocês cortam mais ou menos nesta largura. E o corte é um pouco do lado. Agora, tudo cortado, nós vamos começar a enrolar. Colocamos um pouco de cola quente. Agora, vamos dando pontos para não soltar. Olha, agora enfiamos o dedo no centro. Para fazer um buraquinho, nós vamos colocar uma pérola. As folhas pegamos o círculo, dobramos no meio, mais uma dobrada. E damos os pontos para começar. Agora, vamos franzir. Ficando assim as folhas. Ficando assim nossa linda rosa em tecido. Até a próxima! Ficando assim as folhas. Obrigado.